É isso aí pessoal, domingo 31 de agosto de 2014. Aqui em São Vicente, a estação do futuro VLT da Baixada Santista, estação Nossa Senhora das Graças, que fica aqui em São Vicente, pertinho da linha amarela. E essa estação, já estão sendo feitos testes aqui com o VLT. E exatamente ontem eu vi uma matéria a respeito do VLT que já está sendo colocado em testes neste pequeno trecho, perto aqui da Nossa Senhora das Graças e também ali chegando perto da Antônia Emerick. Notem ali a fiação já instalada, a rede aérea, como a gente fala, e os trilhos aqui do VLT. Não sei se depois vai continuar assim, se vai ter cercas entre aqui e a rua, né? A gente está muito perto aqui, né? E aqui é a estação, estaçãozinha aqui, o teto aqui, elas já colocaram uma forração verde. E a estação, quer dizer, a gente aqui tem uma noção, vamos dar uma olhadinha ali, vamos andar até ali a travessia da rua, cruzamento com a rua, porque a gente vai ter uma noção legal de como é que vai ser o VLT no comportamento com o trânsito da cidade de Santos e da cidade de São Vicente. Então, lógico que isso foi tudo bem pensado, projetado, né? Tem que ser, né? Porque vai cruzar, vai ter semáforos, os semáforos têm que ser inteligentes, né? Porque senão, já viu, né? O VLT não vai jantar nada, ficar parado horas no semáforo e tudo mais. Então, provavelmente, o VLT deve ter uma prioridade com relação ao semáforo. Vamos dar uma olhadinha aqui, como é que é, olha só. Colocaram umas chapas, né? Para não ter tanto atrito dos trilhos com os carros. E aqui, essa área aqui que vai entre os dois sistemas da divisão para os VLT se afastarem para chegar perto aqui da estação. Então, temos a rede aérea, vamos dar uma olhada assim. Rede aérea, que a gente está acostumado a falar que é afiação aérea, né? Porque o VLT é elétrico. É uma afiação, reparem que é um fio duplo. É um cabo duplo. Um trolley, vamos dizer assim. Fio trolley duplo. Então, provavelmente, para ter uma segurança maior. Rede flexível e tudo mais. Então, o que acontece? Em São Vicente, como as obras vão ser no espaço da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, obviamente que correu mais rápido do que em Santos, que já vai haver uma alteração maior no fluxo de trânsito, porque vai ter que alterar completamente a Avenida Francisco Glicério. Mas em São Vicente, não. Então, aqui é o perfil da estação, legal, né? Bonita, moderna. E daqui, olhando aqui, olha, é o morro, né? Para lá é o Itararé. E para o outro lado, ele vai em direção ao ponto final atual, né? Que é lá na Vila Margarida, pertinho da ponte dos Barreiros, em São Vicente, que nós já estamos em São Vicente. É isso aí, pessoal. Um registro histórico. Um registro para você ver, né? O VLT provavelmente está lá dentro daquela garagenzinha ali, coberta. Eu esperava até que eu queria vir aqui para ver se pegava algum flagrante do VLT fazendo testes, mas com certeza vai ter outras oportunidades. Mas é para mais mostrar para você como é que está o VLT e como a gente já vai ter aqui uma ideia, uma noção de como vai ser o VLT em termos de estação, em termos de visual, né? Em relação às cidades e também o cruzamento com as cidades. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.